Ontem estava eu muito bem a navegar pelos confins do Twitter, quando vi que o Spotify estava trending, estava lá nos assuntos do momento em Portugal e no mundo, e fui ver o que é que se passa. Ah, mas porquê que o Spotify está... o que é que o Kanye West fez desta vez? Será que meteu uma foto do seu pênis num álbum de Spotify e é por isso que está tudo a falar? Coisa assim que se pensa quando o Spotify está trending, não é? E fui ver e não, era só que estava-se tudo a queixar porque o Spotify estava em baixo. Acho que agora ainda não está bem no ar, ainda há muita gente que não consegue logar, não consegue entrar na sua conta de Spotify e então estava a internet a arder por causa disso. E olha, o gato está aqui tão sossegando no meu colo. Isso, senhor gato, fica aí, que eu te lhe dou festas. Mas como vocês não veem aí a minha mão a dar festas ao gato, é só estranho este movimento aqui de mão em baixo. Mas onde é? Ah, aí está-me a morder. Pronto, acabou. Acabou o nosso amor e eu sabia que não ia resultar. Como eu estava a dizer? Estava tudo maluco por causa do Spotify, tudo a dizer. Ah, o fim da internet é o fim do Spotify. E eu percebi que, eu não dei por isso porque eu não uso muito Spotify, uso mais o YouTube para ouvir música, o que não dá muito jeito, mas já lá vamos. Então eu não me tinha percebido disso. Mas percebi que é daquelas aplicações que se morrer de um dia para o outro, é a malta mais sente falta. Acho muito mais do que... Por exemplo, quando o Insta morre... Oi, o gato aqui destruiu umas luces. Quando o Insta morre, toda a gente fala sobre isso. Mas vai tudo para o Twitter e está tudo bem. Ou se o Twitter morre, toda a gente fala sobre isso, mas vai tudo para o Insta e está tudo bem. Ora, claro, se morresse Insta e Twitter ao mesmo tempo, aí seria um flagelo, porque ninguém ia fugir para o Facebook e não tínhamos mais lá nenhum ponto de fugir. Tínhamos de voltar ao quê? Meio para o Snap? É só triste. Então, se o Insta morrer ou sim, tudo bem. Ao início é estranho, mas depois um gato já se habitua-se. Mas Spotify é realmente daquelas coisas que a malta sente muita falta. Porque a maior parte das pessoas ouve música todos os dias. E o Spotify é a aplicação mais usada no mundo para só ouvir música. Também acho que a segunda é capaz de ser a Apple Music, mas mesmo assim acho que a malta costuma usar mais o Spotify. Depois também há outras que é o Tido, Tilo, 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 Tilo. Há outra qualquer com esse nome. Ou também tem a Google, também tem uma. Mas o Spotify acho que é mesmo, no geral, é o que a malta usa mais. Então, é o que se ia sentir mais falta. Sobretudo malta que usa transportes públicos todos os dias. Ou que vai de carro mesmo assim e quer ir ouvir música. Porque ninguém ouve bem rádio, não é? Pelo menos eu quando vou no carro, é muito mais comum ir com o Spotify ligado por Bluetooth ou por cabo do que ir ouvir rádio. Ninguém ouve bem rádio. Para estar a ouvir o Conguito aos berços às oito da manhã, prefiro ler o meu Spotifyzinho. Então, já pá, eu vi que a mesma é uma das aplicações que faz muita falta. E que a malta começa mesmo a pirar. Por causa de só ouvir música todos os dias. Ou mesmo ouvir podcasts. Também se ouve lá todos os dias. E eu costumo usar o YouTube para ouvir música. Portanto, estou aqui em casa, tenho o YouTube no PC. Quando vou à rua, mesmo assim, uso o YouTube. Só que não sei porquê. É só um hábito estúpido. Porque o YouTube não dá jeito nenhum para ouvir música. Porque eu não tenho a versão premium do YouTube. Porque aí vocês já podem... Ok, estão a ouvir música no YouTube. Podem trancar o telemóvel. Wink, wink. Podem desbloquear o telemóvel que aquilo continua a dar. Só que eu não tenho isso. Eu tenho a versão pobre, com anúncios, não paga. Ou seja, eu se bloquear o telemóvel enquanto estou a isso de música no YouTube, vai tudo com o caralho. Vai tudo abaixo. Mas é tão estúpido, porque o YouTube não me dá mesmo jeito nenhum para ouvir música. Primeiro, olhem. Os prós e contras um do outro. YouTube e Spotify. Ambos têm anúncios. Na versão grátis, sim. Só que a versão premium do Spotify é R$ 6,99. E se forem estudantes ainda pagam menos. Acho que pagam R$ 3,00 e tal. E a versão premium do YouTube é R$ 9,99. Então acho que vale muito mais a pena o Spotify. E porquê que eu estou a fazer esta comparação? Porque como o Spotify morreu, durante estes dizinhos só, eu agora quero Spotify. Percebi-me que há. Ah, e depois é há Spotify. Porquê que eu não estou a usá-lo? E queria logar para começar a usar e agora não tenho. Sabem? Sabem? É daquelas coisas que só damos valor quando as perdemos. E aí, pá, estou assim. Qual é o sentido deste vídeo? Nenhum. Não há sentido nenhum. Estava só... Estou com Covid. Estou meio aborrecido. E liguei a câmera para gravar. E olhem, malta. Era o Cafia. O Cafia. Era o Cafia. Sim, o lápis. Este aqui, pronto. Era o Cafia. Estão a ver? Já. Olhem, malta. Mas é só para dizer que não se preocupem. Que eu liguei lá para a LA para falar com o CEO do Spotify. E mais um dia ou dois já vai estar tudo bem, tudo normal para todos. É só um problemazinho deles. Pá, e é isso. Arco-íris vai ficar tudo bem. Foi só isto o vídeo, malta. Aspectas-o bem. Não apanhem Covid. Porque é estúpido apanhar agora já hoje em dia. E pronto. Até à próxima.